Quem disse que a gente não ia dar certo, que nós dois não combinava Tá se mordendo de raiva, tá se mordendo Conga, conga, conga Conga, conga, conga Conga lá, conga Conga, conga, conga Conga Com a perna no chão, a outra no ar Na dança do Jack começa a bichar Conga, 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 conga Conga, conga, conga Conga, conga, conga Mude do dia, minha gente Olha essa carinha Olha essa carinha Olha essa carinha Sobe, desce, para, depois joga na minha cara e faz Sobe, desce, para, depois joga na minha cara e faz Alguém me segure Companhia O furacão do Brasil I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold It's easy to say But it's never Você acredita que a cara de pau da Penélope tava passando o meu acelerador? Caralho, ela é muito safada Como é que ela mexe nas coisas das pessoas? Ela não consegue nem olhar na minha cara Porque ela sabe que eu vi Se ela... Amanhã é dia dos pais Eu quero ver quem é que vai falar alguma coisa do meu filho Com quem eu falo? Com quem eu falo? Lucy, querida, é a Gretchen A Gretchen, mulher, cantora Alô, você tá me ouvindo? É a Gretchen, a cantora Querida, eu preciso de um favor A minha água...